Ok, hoje nós vamos aprender como personalizar o seu canal YouTube, beleza? Vamos lá? Ok, já estamos com o nosso YouTube aqui aberto, tá? Como vocês veem aqui, ele está totalmente despersonalizado, tá? Agora a gente vai fazer a personalização do nosso YouTube, tá beleza? Vamos lá! Primeiro, vamos aqui ver como foi que eu fiz as imagens, né? Para ficar bacana lá, bem centralizado. A minha imagem principal, que é a imagem de banner, né? Eu tenho que centralizar mais as imagens para poder sair direitinho lá, tá? Então eu fiz aqui uma marcação aqui, tá? Um quadradozinho de 13,465 centímetros, tá? Centralizado aqui, ó. Centralizei tanto de um lado como do outro para poder ficar bacana lá na nossa. E a nossa marca d'água também. Bem, a nossa marca d'água, eu coloquei aqui centralizado num quadrado, tá? Na distância de 0,308 centímetro, tá? Então eu já criei as minhas imagens, está aqui na minha área, né? A minha imagem principal, a foto, minha foto, o meu banner, tá? Que eu criei lá e minha marca d'água, tá bom? Então vamos lá! Primeiro, vamos aqui em, clicar aqui em personalização, tá aqui. Vamos clicar aqui, ó, seu canal. Abri meu canal aqui, agora vou personalizar ele. Clicar aqui em personalizar o canal, tá? Então vamos lá! Já abri aqui, tá? Primeiro ele pede para você personalizar o layout. Você coloca um trailer, eu não criei o meu, mas depois eu vou criar meu trailer, para colocar aqui, tá? Um vídeo falando sobre a empresa, tá? O institucional. Vamos clicar aqui em brand, tá? Primeiro a gente tem aqui a foto, né? Enviar a foto, imagem do banner e a marca d'água do vídeo, tá? Então vamos aqui. Do jeitinho lá que eu configurei, gente. Tem que configurar direitinho para ficar bacana aqui. Vamos enviar logo nossa foto, tá? Aqui ele pede ali 98 por 98 pixel, né? Ele tá com 160 aqui, mas não tem problema nenhum. Ele já encaixou aqui direitinho, tá vendo? Ele mostra as marcas aqui. Pronto, clicar em pronto, tá? Depois, vamos colocar a imagem do banner, né? Ele coloca aqui 2048 por 1152 pixel. Isso aqui é um engano, tá? Você tem que configurar direitinho como eu fiz aqui na nossa imagem, aqui no Corel Draw. Tá? Deixa eu ver aqui. Fiz aqui direitinho no Corel Draw, tirando o... Essa imagem total, realmente aquele total ali, certo? É? Só que eu fiz a minha configuração para caber direitinho lá. Tá certo? Então vamos lá. Então 2048 por 1152 pixel. Vou baixar nossa imagem aqui. Ok. Ele já dá aqui, né? A configuração dele, tudo direitinho, tá vendo? Visível para TV, que é o banner aberto, bem aberto. E visível para computador, né? E dispositivos, tá certo? Então ok, pronto. Já tá aqui o nosso banner. Agora a nossa marca d'água, que é de 150 por 150 pixel, tá? Já fiz aqui nossa marca d'água direitinho, tá vendo? Ele encaixou aqui direitinho, tá vendo? Pronto. Então já tá tudo aqui. Logo depois de ter feito isso aqui, aí você vai colocar suas informações, informações da sua empresa, do seu canal, tá? Pra que seu canal realmente veio, pra que ele serve e tudo mais. A URL do seu canal tá aqui. Se você quiser personalizar a URL do seu canal, só é você clicar aqui e personalizar. Vou deixar personalizado como ele colocou aqui, tá? É, barra C, barra, é, barra PestCweb, MBS, tá? Como tá tudo pronto aqui, é só eu publicar. Ok. Ele pergunta aqui pra confirmar. Vamos confirmar. E aguardar ele personalizar. Ok, ele já fez a publicação, tá? Agora vamos acessar nosso canal, pra ver como é que ficou. Como é que ficou. Ok. Tá vendo aqui? Tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? A marca d'água não vai aparecer aqui porque aparece nos vídeos, tá? Mas olha aqui, ó. Tudo centralizado, tudo direitinho. Tá beleza? Então, um abraço. Registre-se em nosso canal. Curta, compartilhe e siga para mais dicas. E até a próxima, se assim Deus o permitir. Fui!